Meio dia Vem aqui o que deu de oportunidade pra gente E hoje a gente Encerra com game Aqui ontem Foi Ladaia Pronto Bom galera, gráfico de 15 minutos Nós tínhamos aqui a última quebra Certo Prêmio de desconto Isso aqui galera É uma regra Pra quem tá começando na SMC Pra quem tá se familiarizando agora Com esse operacional Isso é uma regra Identificar o boss E puxar o prêmio de desconto Bom Vocês sabem que prêmio Zona de desconto E zona prêmio Zona de desconto é a zona barata Onde a gente quer tá comprando E a zona prêmio É a zona cara Onde a gente quer Estar vendendo Certo? Bom Toda vez que isso aqui acontece Galera O gráfico reagiu a alguma coisa Tá? Se a gente pegar lá pra esquerda A gente aumenta um pouquinho Tá? Uma hora Quatro horas Se a gente for lá pra esquerda A gente vai ver Que tem um motivo Pro gráfico tá parando Tá? Esse cara aqui Ó Ele suipou uma liquidez E gerou Uma zona de oferta Aqui Nessa região Ah Marcio Mas É uma zona de oferta Bateu ou vendo? Não Não vende Tá? Quinze minutos Bom Uma vez que eu identifiquei O meu topo Como que eu identifico O meu topo Galera Como que eu sei Até onde eu vou puxar A prêmio de desconto Do fundo Meu fundo Válido Como Por que que esse fundo É válido? Porque eu tenho Um Boss A partir do momento Que eu tenho um boss Ele valida O meu fundo O meu fundo É o O pavio mais baixo A partir da correção Como que eu identifico O meu topo Quando houver Um engolfo Quando um candle Romper A mínima Com o corpo Do outro candle Aqui Eu marquei O meu topo Então eu vou puxar Meu prêmio de desconto Lá em cima Zona de demanda Aqui pra baixo Zona de 50% Bom Aqui é o meu topo O que que vai acontecer agora? Eu preciso que o gráfico Faça um choke De fluxo O que que é o choke De fluxo? É o choke Que possivelmente Vai corrigir Até 50% Tá? Choke de reversão É o meu fundo Tá? Então ele faz Um choke Não venho Até 50% Então eu posso puxar A prêmio de desconto Desta perna Como que eu identifico Até onde eu vou puxar A prêmio de desconto Da mesma forma Que eu fiz lá em cima Quando um candle Romper Com o corpo A sua massa Então marquei Lá em cima Eu tenho uma Zona de Oferta Zona prêmio Zona de oferta Quando o gráfico Chegar lá Nesta região Eu vou aguardar M1 Fazer Uma quebra De movimento O gráfico Foi lá Em cima Aqui no meu fundo É o meu choke Certo? Fez o choke aqui Prêmio Desconto E a mágica Acontece Vai lá E dá A venda Certo? Meu range Aqui É um range Longo Posso pegar Uma operação Contra a tendência? Posso Por que? Porque ele vai pagar Aqui No mínimo 500 pontos Tá? Então um range Longo Eu tenho aqui Um choke De fluxo Que não reverte O movimento Não esqueçam Disso O meu choke De estrutura Ocorre Aqui Tá? Nesta região Então Fez o choke De estrutura Foi lá E deu a venda Voltou Eu posso pegar Uma compra Nesta região? Não Por que? Porque já corrigiu 50% Então isso aqui É uma pegadinha Fez um choke aqui Não Não deixou Zona Nesta região Já corrigiu 50% Não vem Não compra mais Porque já fez a correção Já deu a venda Lá em cima Tá? Então não tem mais O que fazer Bom Deu a venda E pegou a venda Aí pegou Uma pontuação boa Tá? O alvo Era o fundo Por que? Que o alvo É o fundo? Porque uma vez Que o gráfico Quebra uma estrutura Corrige Dato a entrada O alvo é sempre o fundo Se ele não rompeu o fundo Ele volta pra testar o topo Veio no fundo Deu o alvo E começou a segurar Segurou Não rompeu o fundo Violou o fundo E fez um choke Bom Se ele fez um choke aqui Ele vai testar o topo Por que? Porque não rompeu o fundo Foi onde a gente pegou A compra Nesta região Deu a compra 350 pontos É alvo Tá? Por que? Porque a gente não sabe Se vai passar do topo Põe no topo Segurou Tá? Tá segurando Montou a liquidez O que que a gente sempre fala Se o gráfico tá subindo Ele tá montando liquidez Pra dar uma pancada Pra baixo Tá? Vai descer? Não sei A gente não sabe Se ele vai descer ou não Mas Aqui ele não faz Movimento de entrada Tá? A gente não tem nada Que indique uma entrada Igual a gente teve Visível aqui Tá? A gente teve uma entrada Visível aqui Teve uma entrada Visível aqui Agora nessa região A gente não tem Por que? Porque ele não tem uma quebra Eu marquei esse fundo aqui Ó Mas ele não chegou a violar Eu queria que ele tivesse Sweepado aqui Que aí ele marcava pra mim Um choke Aí eu ia marcar Essa região aqui Tá? Mas como ele não marcou Ele não pivotou ali Eu não marquei a região E aí ele ficou segurando Fazendo esse movimento Aqui Tanto que Ele faz aqui Uma espécie de choke Aqui interno Mas ele vai lá E sweepa o topo Tá? Ó Sweepou o topo E aí Acabou descendo Bom, aqui a gente bateu 50% Bateu no embala Se de 15 Entrada pelo risco Quem arriscou Se deu bem Quem não arriscou Tá? Entrada pelo risco 50% de 15 minutos Tá? Depois, galera A gente tem A quebra de estrutura Quebrou aqui Boss O que que faz? Vai puxar A premio desconto E a premio desconto É lá de cima Não é daqui Não é daqui Ah, mas pode puxar daqui? Pode, pode Tá? Mas o certo Faz lá do topo Que é o que validou É aquele topo lá Certo? Vai dar a mesma coisa Meu topo tá aqui Meu fundo tá aqui O gráfico vai Acima de 50% A gente não tem liquidez A gente tinha Essa zona aqui Tá? Inclusive eu falei Olha, galera É uma zona forte Eu expliquei Por que que era Uma zona forte Mas eu acredito Que o gráfico Vai querer Consumir isso aqui Tá? Não tinha liquidez Ele construiu liquidez Aqui antes de pegar lá Tá? Antes de pegar o topinho Aí ele foi ali Pegou Nesta região A venda É 350 pontos Tá? Ah, nesse caso O alvo não seria no fundo? Não Por que? A gente já corrigiu 50% Aqui, ó A gente já bateu no 50% Lembra disso Tem que saber trabalhar na estrutura Tem que saber trabalhar na estrutura A gente já bateu 50% do 15% Então o alvo não é no fundo Ah, ele pode ir? Pode Tudo pode Mas o alvo é 50% deste movimento aqui Tá? E aí Finaliza As nossas operações Então A gente teve uma venda A gente teve uma compra Né? Aqui nessa zona Depois aqui Quem arriscou aí Nessa operação E aqui também A gente teve essa venda aí Tá? Vejam que ele tá segurando Nessa região Tá? Tá formando liquidez E eu acredito Que ele pode querer Vir aqui pra cima Tá? Acredito que ele pode querer Vir aqui pra cima A gente tem Essa região aqui De M1 Ainda que não foi mitigada Tá? A gente tem Esse topinho aqui Que isso aqui Tudo é uma região De 15 minutos Ele pode querer Subir pra lá pra cima Tá? Se ele vir aqui Embaixo Porque a gente tem aqui Ó Tem esse choke E a gente tem Esse order block Aqui validado Por que ele tá validado? Porque ele tá Com o embalas Na frente dele Tá? Então a gente tem Essa zona de demanda Válida Tá? A gente tem Esse maluquinho aqui Também que é válido Que ele até já Deu uma entrada aqui Então já foi mitigado Não presta mais Então ele pode vir Fazendo isso aqui Chegar aqui Pra subir Tá? Basicamente é isso aí Galera Alguma dúvida? Tem uma dúvida Eu tenho muita dificuldade Pra entender Sobre esse sweep De cor diferente No topo ou fundo Nesse caso aí Que você tinha mostrado São dois candles Da mesma cor Aqui? Isso Sim É mesmo assim Você considera? Não Isso aqui eu considero Como uma indução Ah tá Então eu não tô errada Essa zona Por isso que eu tô Marcando aqui Eu tô dizendo Olha galera Aquela hora eu falei Assim Ele pode É uma zona Que ele consumiu Aqui Ele fechou esses contratos Aqui Mas são candles Da mesma cor É um order block Forte Empurrou o preço Pra baixo Só que Eu fiquei Tanto que eu não Peguei essa operação Eu Não quis pegar ela Fiquei na dúvida Se ele iria Passar por aqui Ou não E no fim Ele não passou Ele travou aí Pode acontecer Eu prefiro Sempre que seja Um sweep Assim Exatamente assim Sim É nesse caso Você entraria Numa confirmação De um minuto Ou mesmo assim Você esperaria Aonde? Aqui? É Nesse caso Eu esperaria Um candle De cor preta Vamos dizer assim Se eu fosse entrar Nessa operação Aqui Tá Ela estaria marcada E aí eu esperaria Ele bater Nela E me dar Um candle Assim Ah tá Entendi Exatamente Aí bota a tua ordem Aqui Sim Acima do tudo Maravilha Obrigada De nada Muito Muita gente No SMC Galera Tá mudando Eu vejo A galera Que Espera SMC Agora Aí E tá Toda hora Estão inventando Uma coisa Né A galera Já não Eles não estão Entrando muito No toque Eles estão esperando Mais confirmação Agora Tá Principalmente No Forex Exatamente Isso aqui Que eu mostrei Pra eles Eles não estão Entrando aqui Quando bate Eu entro Aqui Né Mas Muita gente Tá esperando Agora Um candle De cor contrária Por exemplo Que nem Aqui também Quando bateu Aqui Só que aqui A gente já Não teria Oportunidade De pegar Tão bem Aqui Você espera aí Deu um candle Grande E aí Já Mas Quando vocês Estiverem na dúvida Espera um candle De confirmação O que é um candle De confirmação Numa zona De oferta Um candle Vendedor E numa zona De demanda Um candle Comprador Beleza Galera É isso Hoje o dia Foi produtivo Acho que Deu pra Galera Conseguiu Quem ficou Nesse top Ontem Hoje já Tá no lucro Então Vou me despedindo De vocês Por aqui Feito Marcio Feito Galera Até amanhã Valeu Marcio Abraçado Fica aqui Fica aqui Tomando meu açaí Falei Ficou de bola Açaí com peixe Açaí com peixe Tchau 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 Tchau